E que se chama Ação. Ação. Se você precisa de um norte para escrever o nome, se precisa de correnteza para o sorvedouro, se precisa de um deus para o número atômico e de voz para o rugido, ou rosas para o ferido, se você precisa de sangue para saber o que é vivo e de vida só para saber que tudo morre, se precisa estar onde esteve para reviver o que viveu e da flor de lótus para a iluminação, se precisa do dragão para invocar o sangue ou de muitos dólares para uma doação, se precisa de aves e cães para caçar o que não está disposto a entender e dar a água ao peso da existência imóvel, de tudo o que apodrece porque não flui, se você precisa gastar os olhos em máquinas de luz insensato a obedecer o grande irmão, se precisa de uma farsa para viver ou se precisa da verdade para o mesmo fim, se precisa se cansar para concluir que fez o que pôde ou se faz o que pode para poder dormir, se precisa dos livros como mapas ou enfeites e se precisa se endividar para lembrar do código da natureza, no código de barras, ou precisa dos gatos para presenciar o mistério, se precisa da piedade para mover o amor ou do amor para sorver a miséria, se precisa do outro para lembrar do tempo ou da sombra para o lugar comum da luz, se precisa comer para esquecer ou beber para se perder, ou se envenenar para escapar ao mal-estar na civilização, se precisa agora recuperar o fôlego e precisa de ajuda para a compreensão, e se precisar é o seu verbo, conjugá-lo está fora de questão. Esse aqui, eu não sei se vocês conhecem, tem um experimento razoavelmente famoso que é aquele chamado gato de Schrödinger, que eles colocavam o gato lá, fechavam e depois a hipótese era para uns que ele sempre esteve vivo, para outros que ele estava morto ou vivo. Vivo e morto, para alguns. Eu sou daqueles que pensam que ele estava vivo e morto simultaneamente, então por isso eu fiz o poema. E o poema diz assim, o gato de Schrödinger, vivo ou morto, como num pôster daqueles procurados no Velho Oeste, o gato é imaginariamente preso ao experimento de lógica, talvez radiativo e mortal, contra o dito paradoxo de estar vivo e morto ao mesmo tempo. Schrödinger observa de dentro da jaula de seu pensamento, o gato de dentro de sua jaula de teste, escolhe se está vivo ou morto. Schrödinger ignora as sete vidas, se aborrece com esses tolos que argumentam um notável disparate. Enquanto Schrödinger inventa seu gato estúpido e impotente, a caixa se fecha escura como a morte, e em Copenhagen somberam nessa morte dois pontos fosfóreos sempre acesos.